Michael estava fedendo a bebida, mas ele tinha sido avisado por alguém e se livrou de tudo antes que eu chegasse. E você estragou o local de trabalho do Sr. Michael e o levou preso naquele momento, foi isso? E tudo que sobrou foram dois garotos mortos e duas garotas cegas pelo resto da vida. O Sr. Maul não só tem direito, como tem razão em acusá-lo, Sr. Você fez busca e atuações ilegais. Se você tivesse agido devidamente, com um mandado, somente essas provas seriam aceitas na corte. Você não me dá outra alternativa além de concluir falta de provas e arquivar este caso. Seus atos ilegais dão direito ao Sr. Michael de processá-lo. Esqueça, Sra. O Bílford estava apenas de cabeça quente. Todos nós ficamos assim. Caso encerrado. Eu espero que isso lhe ensine a lição, Biff. Você pode contar com isso, Miles. Xerife. Biff, nós somos amigos há muito tempo. Eu tento entender suas motivações. Sua necessidade de ajudar os outros faz você lutar contra a justiça e o crime da sua própria maneira. Mas a cada vez fica mais difícil para mim. Bem, Sabrina, sinto muito que você pense que estou tomando vantagem de nossa amizade. Mas homens como Michael estão andando por aí livres. Matando crianças e não pagando por isso. Porque a lei os protege. É sua culpa que Danny Michael saiu daqui como homem.